Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você resolver um problema bastante comum que acontece aí no seu smartphone da Motorola ou até mesmo aí em outros aparelhos, que é o que? Você tenta abrir o aplicativo de câmera e não dá certo. Aparece uma mensagem, aguarde um pouco, aplicativo para de funcionar ou aparece simplesmente uma tela preta, igual eu tô mostrando aqui no vídeo que aconteceu com o meu recentemente e tipo, o aplicativo de câmera não abre. Então nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como você resolver esse pequeno probleminha aí no seu aparelho. Vamos lá! Aqui pessoal, com o seu smartphone em mãos, você entra aí nas configurações. E ao entrar aqui nas configurações, você procura aí a aba de aplicativos do seu smartphone, onde aparece aí todos os aplicativos do seu aparelho. No meu caso, é aqui nessa opção, apps e noificações. Em alguns pode ser somente a opção aplicativos, aí você clica nela e aqui você clica na opção de mostrar todos os aplicativos. No meu caso aqui, informações do app, aí aparece aqui todos os aplicativos do meu smartphone Android. Em alguns, quando você clicar na opção aplicativos ou apps, já aparece essa tela com todos os aplicativos do seu aparelho. Aí aqui pessoal, você pega e procura pelo aplicativo de câmera, que no meu caso está aqui ó, câmera, ok? Quando encontrar, você clica nele e nessa tela, você vem e clica aqui ó, armazenamento, ok? Você clica nessa opção, armazenamento e aqui você limpa os dados do aplicativo. Clicando nessa opção aqui ó, limpar dados. Isso aqui não apaga nenhum arquivo do seu aparelho, certo? Não apaga foto e nada. Apenas vai limpar aí as configurações do app. É ali, digamos que restaurando as configurações do aplicativo. E tipo, removendo qualquer conflito que tenha acontecido, ok? Aí você clica em limpar dados. Você clica e vai clicar em ok. Pronto, feito isso, você pode voltar e abrir aqui o seu aplicativo de câmera. Pronto, daí as permissões. E já era, ele volta aqui a funcionar de boa. É, para alguns aparelhos, caso esse procedimento não funcione, aí você pega e faz o seguinte, aqui nessa tela ó, de início, você clica nos três pontinhos aqui em cima, caso apareça no seu. Aí você clica e vai clicar em desinstalar atualizações. Você clica e vai clicar em ok. Para ele voltar aí para a versão antiga, que funcione aí tudo de boa. Olha só, certo? Aplicativo de câmera, pegando aqui normalmente, beleza? Procedimento simples e fácil para você fazer aí no seu e resolver esse problema, beleza? Ah, pessoal, naquela parte onde eu cliquei no aplicativo de câmera e depois cliquei em armazenamento para encontrar aquela opção limpar dados do aplicativo, pode ser que no seu, não é que você clicar no app, ela já apareça ali de boa. Aí você pega e limpa os dados, beleza? Procedimento simples e fácil para você resolver aí esse problema no seu aparelho. Falou-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!